E este vídeo tem o apoio da Solverde. Sete de casino e apostas esportivas, é sempre bom se alentar que é só para maiores de idade. Tanto pode ganhar como pode perder, por isso joguem com responsabilidade e joguem por diversão com moderação. PromoCodeMOTA dá-te 100 free spins e também 100% de bônus no teu primeiro depósito. Eu também estou com uma campanha muito interessante até dia 31 de Março, em que todos os dias oferecem bônus diferentes aleatoriamente. O link, como sempre, vai estar aí na descrição. Boas apostas a todos e agora vamos treinar com o homem mais forte de Portugal. Mete-lhe uma halter aqui no meio, é? Bom, 30kg. Vou tentar com os 30kg também, vou ficar apesar de ficar com o teu peso agora. Estou com 90kg. Estás bem claro, 90kg? 120kg, ficar com mais. 120kg. Mas olha que quando voltaste a treinar comigo, vai voltar com mais, 120kg. Eu vou voltar com menos, vou voltar para aí que não entenda-se, claro. Tá? Tá. Opa! 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 Acho que é o último de aterícia, tipo a sério, já ficam, que já está todo o outro. Sim, em ambos os supinos. Como fazemos a pega mais corta, também já... É tudo, é tudo, é tudo. O pessoal, às vezes, perde tempo a treinar a aterícia, vivam para ali, para ali, para ali, para quê, meu? Aquilo estão a queimar no queimado. Mola a pena? Aliás, é aqui, eu quando estou em prep, tudo o que é trabalho direto, direto, diretamente ao braço e nem lhe toco. O pai está sempre com muita carga no log, remadas, por aí, pá, não vale a pena. Ah, peito, uso muito o tríceps. Costas, uso algum bíceps, agora menos, que eu agora consigo controlar mais e... Alabanque e tudo, sensei. Mas também não faço muitos bíceps, faço o quê? Dois exercícios. E é lá porque é um músculo pequeno. Não vale a pena perder... É que estás a perder tempo a treinar uma coisa que já se treina por si, propriamente, indiretamente. Uma coisa que depois quando foi lá ao teu espaço e fizemos o treininho de Strongman, vais dar algumas dicas que sei que é uma grande dificuldade de muita gente também, incluindo a minha, que é o gripe. O gripe. O gripe é... É muito comum fadigar mais rapidamente o antebraço do que as costas. Eu uso os straps nas últimas séries, eu uso sempre as straps. Mas é um erro. Aliás, não é um erro. Tu tens que usar para acabar o teu treino. Sim. Mas a ideia... Eu faço o meu máximo, quando vejo que já estou a comprometer a performance, usa as straps. Mas lá está. Era fixe ter um antebraço forte ao ponto de treinar as costas, tirares o máximo das costas sem estar a fadigar. O gripe é o... Vocês treinam muito isso, não é? Opa, um Strongman automaticamente tem que ter um bom gripe. Foi. Notou-se no comprimento. Comprimento. Não, mas por acaso o gripe é das... Opa, eu adoro treinar o gripe. Tenho sempre do stay, dado as puto, molas, todo o trabalho tipo direto do antebraço. E opa, é útil. E lá está. Um bom aperto de mão é sempre fixe. Não é câmera, mano. É isso. Um aperto de mão. E é útil. Mesmo em tudo que é de empurrar, porque não estás habituado, mas quando estás ali, quando a barra está parada, por exemplo, no press... Eu sentia muito no supino antigamente, porque eu fazia muita força na barra, e depois até comecei a fazer aquele gripe que é assim, mas isso é perigoso. É perigoso. Mas assim usa-se menos... Ela está útil, o gripe não é para mim ideal, porque o meu gripe ideal para ali, eu estou com o pulso, tento manter, tento manter mais reto. Mas lá está, isto também tem a ver com a força do pulso, não é? Exatamente. Nós aprendemos a reforçar o pulso e antebraço. Primeira dica, é os straps arrumar. Arrumar os straps. Mesmo que para isso... Claro, depende do teu... Se o objetivo for bodybuilding, obviamente, vais ter que os meter. Agora, o seu objetivo é ter um gripe forte. É melhor andar de um mês ou dois a abdicar de carga em tudo o que é remada... E dar mais qualidade no braço até ficar equilibrado. Porque vais chegar a um ponto que vais aumentar a força do gripe. Eu, por exemplo, basta-me ir fazer peso-morte, que já me vai comprometer o resto do treino inteiro. Pois, pois, pois. Pull downs, vou sempre sentir um... Mas lá está, por exemplo, eu no peso morto... Eu tenho zero problemas de gripe. Eu consigo fazer double overhand com uma barra normal 260. Double overhand. Sem o grip, nem mix grip. É bom. Mas tenho colegas do Strong que fazem tipo 300. Isso é descomunal. Mas... Já 260 é descomunal. É. Mas, rapaz, eu tenho mesmo zero problemas de gripe. E mesmo assim no peso morto eu uso gripe. Uso gripe. Uso straps. Porque eu não quero treinar o gripe no peso morto. Mas se eu tivesse dificuldade no gripe, eu nem no peso morto usava straps. E eu tentava usar ao máximo o double overhand. O máximo de acessos que eu posso. Só ao fim é que eu trocava. Mas, pá, fica para outro vídeo. Fica para quando eu fardar outro espaço. Vai ser fixe. Nem é composto, nem é isolado. Ainda mantém o back off. A seguir, vamos ali à cordita. Só dar ali um pump. Aí é tipo, é uma série e está feito. Essa cena que estávamos a falar um bocado do peso muda bastante. Estar mais 20 ou menos 20. Imagina, pegar um disco de 20 quilos ou um Altair de 30. Temos que pensar que é menos aquele peso que está no nosso corpo. Ah, já. Eu vejo, para mim, o peso máximo foi 98. Mas estava gordo, não é? 98. Quando fiz o cut e baixei para os 78. 20 quilos. Esquece. Totalmente. Tudo no dia a dia. E tudo que é nível de T. Parece mesmo levezinho. Sente-se muito. 20 quilos. É muito peso, não é? O teu corpo fica mais rápido. Fica mais eficaz. Mas lá está. Mas quando é para levantar muito a carga. Quanto mais pesado. Por norma. Depende. Mas a priori é melhor. 8. 8. Mas a final para viajar e até o feminino. Desculques... Pode. Antes de公riar o banco da pático! Jair que é casi Für. Ouvi essa. Naretsa nunca! Enfocal thema é mãe que se deram precisar do nosso o coração de dormir. Não, 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 não. Essas musiquinhas. Antigamente dava mais importância para a música, agora aprendi a tentar... Eu costumo usar a fones. Eu gosto de ouvir música, talvez numa série, mas por nome eu gosto de soltar... A mim afeta muito bem a música a mim. Afeta o que? Ter ou não ter? Afeta ter... Ah, tipo ter esta aqui... Por exemplo, esta é aquela coisa, na última série, o meu peso máximo. Estou concentrado, gosto de dar com um som fixe. Um motivacional ou alguma música que eu goste. Agora, a reggaetons, essas escenas... Depois vais bailar é com os 50, bailare! Estou eu, bailare! Eu a pensar que havia um exercício onde eu ia fazer mais peso. Pelo menos um, nem que fosse aqui na polia. Afinal, não. Mas há algum exercício que eu consiga. Espargado! Não sabes fazer espargado? Não! Tu fazes? Eu não! Também não faço, mas vou treinar! Vou fazer! Última série e acho que por hoje está bom! Para a semana há mais! Mas para a semana vai ser num treino de Strongman! Essa... Já para a semana? Está com vontade! Já para a semana! Segunda-feira faço a dieta dele! A meio da semana treino! Então! Pois é só repetir isso durante 15 anos! Agora, para finalizarmos aqui o vídeo tem aqui uma dúzia de perguntinhas, aqui uma pequena de perguntas e respostas, algumas perguntas aqui que fizeram no Instagram para o Fábio. O Pedro pergunta assim, se pudesse ser o melhor do mundo em um destes movimentos qual seria? Log Lift ou Dead Lift? Ixi! Éramos dois! Mas atualmente o meu preferido é Log Lift, mas eu a preferir ser melhor num era o Dead Lift. Dead Lift! É o Dead Lift agora! Portanto está tudo... Hoje em dia quem bater o recorde mundial de Dead Lift fica logo... 500 kg, não é? Não! Atualmente está 500 do Eddie All, 500 e 1 do Thor... O Thor! Depois ouvali uma... Ouvali porque... Porque os... Não, não... Porque os 500 e 1 do Thor foi numa prova, foi num meeting que ele próprio organizou na terra dele, onde ele treina... Onde ele treina... Mas assim, para mim aquilo conta, que aquilo é... Foi discos... Uma barra calibrada, discos também... Mas não foi em prova então, pá... Mas... Não foi nada oficial... Não, mas é pá... O peso morto... Mas meia tonelada de peso morto... É dose! Temos aqui o João que pergunta, de alimentação por mês, sei que ronda os 300, no caso dele se não estão em erro. Pronto... Quanto é que gastas em alimentação assim... Ah... Depende do que faz a dieta testada, mas agora... Pois... Agora tipo... Estás a comer menos. Atualmente... Ah... Pá... Atualmente eu que gasto agora... Ora bem... Que faça tipo 1 kg de carne que não é, que é mesmo 1 kg de carne, vaca e frango, 10 euros, 70... Sei que tipo... 300 euros. 300 euros? Para aí também... Pois... E eu tento pá... É básico... Coisas básicas... Não estamos a falar daqueles super alimentos tipo abacates e coisas... Não... Pá... Eu nem toco nada disso... Peixes... Salmões... Tinha uns... 19 ou 20 anos... E até agora nunca mais treinei... Nunca mais... Já tentei... Entretanto na tentativa voltei a fazer rupturas de peito... E eu acho que se eu tentar fazer um... Um PR... Um PR... Não... Assim... Se eu tentar atualmente fazer um PR... Ou bater um recorde... Demais do que eu já fiz... Que vou acabar por magoar... Então não é sequer tento... Mas... O meu recorde foi 210... Com celebs triple play... Também conta... Não foi... Não foi RAW... Foi com... Com rap... Com... E com celebs triple play... Mas lá tá... Eu... A partir de um ano... Eu arrumei praticamente o Spino... E dediquei-me só mais ao... Ao overhead... Mas mesmo agora... Num treino de 5 passas a peito... Metes 6 de 20 para aí... Imagina... É uma carga... Não fiz... Acho que foi 150... 150... Mas... É 60 kg abaixo do peso máximo que já fizeste... Ok... Não... Mas lá tá... Mas ok... Eu agora... Daqui a um mês... Quero fazer ali uma RM... Ó pá... 180, 190... Faço tranquilo... Lá está... Quando vocês estão no limite... 10 kg não é nada... Não é? Por exemplo... Faz agora... Um peso morto com 100 kg... Metes mais 20 cada lado... Está-se bem... Agora... Quando é assim... Perto mesmo do limite... Era o que estávamos a falar um bocado... Que seja 2 kg... 2,5 kg... Já faz total uma diferença... 1.25 cada lado... É a diferença... Entre a barra vir toda... Ou nem levantar... Ou nem levantar... É incrível... É incrível... É incrível... Então se for tipo... Por exemplo... No log... Um peso morto ainda não é aquela... Mas claro... Nunca... 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 Uma ideia... Fazer a diferença entre se levantar a barra ou não... Agora... No log... No log faz... No log faz... No log faz... É muito demorado... É muito demorado... Isso é que agora... Estamos a falar nos air lift... O Eddie fez os 500... O Thor fez os 501... Mais de 1 kg... Foi record... Mais de 1 kg... Mas na altura que o Eddie bateu os 500 kg... E daí... Propos mesmo para ele... Ele fez tipo... Um PR tipo de 30 ou 40 kg... Ninguém contava com aquilo... O recorde... O PR na altura... O recorde mundial era tipo... 460... Ou 463... E ele... Pumba... 500... Foi descomunal... É o mesmo que agora... Se chegar alguém do nada... E tipo... 530... O mundo parado... Agora provavelmente quando fizeram o recorde... Vai ser 502... Vai andar por ali... Vai andar por ali... Vai andar por ali... Mais um quilo... E eu não estou a ver quem... Não estou a ver atualmente quem é que poderá bater aquilo... O Ucraniano... O Pablo... O Ranuene... O resto da Estonia... Há ali o Fortes... Agora... Há aquele nível de... Pá... Vou meter mais 30 kg no recorde... Ai... Meu Deus... Não, não, não... Ninguém... Aí a tonelada... É surreal... Não dá para imaginar... Não dá... Não dá... Eu tenho... O sonho de fazer 400... 400... E gostava de apanhar aí um tempo... Ter um tempo de prep... Para fazer só para o peso morto... Equipado com o fato... Como eles também... Streps... Ok... Mas... 400... Para 500 e... Opa... É... Não dá... Não dá para... Não dá para tirar daí... Não dá para tirar daí... Não dá... Não dá para tirar daí... É que eles não são... São super humanos... É uma cena surreal... É quem... 300... Já é uma marca boa... Já é uma marca... Já tem de ser um atleta forte... 400... Já é tipo... É tipo... Menos de 1%... Não é de atletas... 500... É... O Thor... E o Ediolo... E o Thor é aquele... É... Deve ser tipo... O atleta que dá o maior do mundo... É em termos de tudo... De tudo... Tamanho... Estrutura... É outra liga... É outra liga... Isso tínhamos falado... Fazes para aí umas 5... Não é 6... 5... Vim com o tempo... Eu antigamente fazia mais refs... Agora vim com o tempo a perceber... Que o meu ideal... Mesmo ali o ponto ideal... É fazer tipo... Entre 4 a 5... 4 a 5... E quando é para... Comer muito... Quando estás em boca... É que será metes mais ou não... 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 Eu até meto menos... Meto 4... Um bocadinho maior... Prefiro comer mais... E ter mais tempo... Por exemplo... Tipo... De manhã... Pré treino... Pós treino... Comer de 4... Assim mesmo grande... Acho que ao longo... Ao longo do tempo... Acho que... É o ideal ao longo... Ao longo do tempo... E é mais prático... Além de ser mais prático também... Exato... E aí uma para... Para fazer braço de ferro comigo... Não era aqui... Não era no Instagram... Só vamos responder ao do Instagram... Como é que surgiu o interesse... Pela tua modalidade... Sendo que já vieste... De outras... De outras modalidades... Pelo Strongman em si... Qual foi... Que despertou assim... Eu lembro... Como se fosse ontem... Eu em puto... Tinha 10 anos... 10 ou 12... Não faço ideia... Vi as provas... Na Eurosport... Da Liga dos Campeões... Do Strongman... E eu... Lidava com aquilo... Na altura... Eu era puto... Esses gajos... Arrastam caminhões... E punei-los... Fiquei fã... Fiquei fã... E a primeira vez... Que veio a Liga dos Campeões... Cá Portugal... Foi em 2010... E eu fui ver... Vi ali... De repente... Que é ali no meio... Dos Idrona Sabicas... Do Erwin Catona... São lendas... E eu ver aqueles... Era como se... Para um fã do futebol... Ver o Ronaldo... O Messi... Então aquilo... Ficou-me de uma maneira... Ainda hoje me lembro... Como se fosse ontem aquilo... Mas eu vi... Eu lembro-me de tudo... A minha paixão pelo esporte... Foi... Por ver as provas... Em Eurosport... Lembro-me de estar com o meu pai... Ver as provas... Ver o pessoal... Pá... Atletas grandes... Apesar caminhões... A pegarem bolos de cimento... Pá... Aquilo é... É raro um miúdo... Que não fica impressionado... Eu ainda tive a sorte... Na minha primeira prova... Profissional... De competir com gajos... Que via na altura... Na minha primeira prova... Eu não sabia... Eu sabia de competir... Pois... Eu sabia de tirar a foto com eles... E foi um meio meio... Estás ali... Eu ia fazer... Eu ia competir... Fazer tal... Mas eu estava ali... Trava foto... E falava... Ali pá... Era tipo um puto morcão... Mas... Não, foi demais... Foi demais... Eu de repente... Seguei para o Arespo... Ao evento... Era ali... Os campeões lá... E eu... Aquilo está aqui ao lado... O Christoph está ali ao lado... O pessoal que só vias na televisão... E nos vídeos... E eu ali a falar para mim na boa... E eu... Não, não pode ser verdade... Fiquei em último... Não, não fiquei em último... Fiquei em penúltimo... Mas... Mas aquilo foi descomunal... E é tudo malta... Não é nada... Não é nada... Como a bodybuilding... Por exemplo... Pessoal... Não, não tem nada a ver... De arrogância... Nada... Não tem nada... Há aquele pica... Mas... Pessoal acaba as provas... Querem ir e curtir... Querem ir comer... Entras... Não tem nada a ver... Não tem nada a ver... É um mundo diferente... É um mundo que eu... Eu posso dizer com o mundo da força... Que é um mundo fixe... Não tem... Não tem a ser muita novela... Não... É fixe... Cada um faz o seu... Percebem todos uns com os outros... É... Eu tenho... Por exemplo... Eu tenho um material... O material do Strongman não é um par de limitado... Eu tenho algum material... Tenho colegas de provas... Que vêm entrar comigo... Para ir para mim treinar... E eu vou entrar com eles... Pai... Eu quero sempre ganhar outro... Claro... Eu nunca vou a nenhuma prova para perder... Estou sempre a torcer... Para que ele não faça... E ele... É mesmo assim... Mas um gajo... Que lhe acaba... Acabou... Não há ali novelas... Não há nada... É naquele momento... Fora disso... É isso... Fixo... Pronto maldinho... Este foi então... O treininho aqui com o grande Fábio... Fábio mais uma vez... Nada Bruno... Obrigado... Muito obrigado... Agora a próxima visita... É lá no teu espaço... Na minha fábrica... E depois vou ter isso... Durante 15 aninhos... Estão de ficar assim deste tamanho... E é isso... Se vocês gostaram... Já sabem... Também vou deixar aí... As redes sociais do grande Fábio... Na descrição... Usas mais Instagram... Não é agora? Instagram... Facebook... Não, não, não... Facebook agora hoje em dia... Já ninguém usa... Por isso vou deixar... O Insta do Fábio aí... Na descrição... Também passem por lá... E sigam... Malta que gosta aí... De Strongman... No Powerlifting... Gosta de força no geral... Ele tem lá... Tem lá vídeos... E os... Metes mais... Muitando stories... As suas produções de carga... Vamos meter... Sim, mesmo... Sempre... Pá... Não sou... Onde é que vai ser a próxima competição agora? Em Matozinhos... Em Matozinhos... Em Matozinhos... É esta prova aqui... É em Julho... É... É meio dos olhos... Se calhar vou ver... Vamos ter... Vai ser para aí 30 atletas... Aliás, eu não vou ver... Eu vou competir... Vou competir na bancada... Vou estar na bancada a competir... Ah, eu só não fiquei em último... Pois é isso, maldinhas... Espero que vocês tenham gostado deste videozinho... Já sabem... Aquele likezinho... Comentem o que vocês acharam deste vídeo... E se quiserem mais deste tipo de vídeo... Também é só poderem... Pessoal... Um grande abraço a todos... Fiquem bem... Fui... Obrigado...